Entrar na Feira Medieval de Silves é dar uma volta pelo passado e pela história da antiga Chilbi. E aqui os sons também nos levam no tempo. O primeiro som é o da alegria pelos novos pisos antiderrapantes nas ladeiras. A partir daí os sons das músicas com instrumentos de sopro e percussão são característicos e incansáveis nesta festa. Até o velho sino da igreja não pode faltar. Soma-se a tudo isto o som das abundâncias. Muita comida e muita gente para comer. Em cada esquina, novos sons e diferentes ritmos. Sons que são terapêuticos, como a taça tibetana. Sons que remetem à imaginação dos visitantes a perceber como seriam as festas no passado medieval. Eu acredito que seria um bocadinho diferente, certamente. Não havia de ser tão frequente certamente estas exposições musicais, digamos assim, estas performances ao vivo. Não havia de ser tão acessível a toda a gente. Mas acredito que muitas vezes haviam de assobiar os saltarelos e haviam de assobiar aquelas músicas que ouviam na igreja e que voltavam para casa a assobiar essas coisas. Portanto, essa cultura também é uma tradição oral que é passada e não tão escrita como vinha exatamente no clero e diretamente nos livros. Uma feira medieval sem música? Não é uma feira medieval, certamente. Na época medieval também existia música. A música é das artes mais antigas que nós conhecemos. Por isso, uma feira medieval sem música não poderia existir. Nesta viagem ao passado, é possível até encontrar-se com sua família e com suas raízes. Nesta viagem pelo tempo, olhando aqui para os brasões, eu consegui até mesmo encontrar o meu nome. Está aqui, o brasão da família Nunes. Até domingo, 18 de agosto, a Feira Medieval de Silves está aberta para levar seus visitantes a viajar, pelos sons, aromas e imagens de um tempo tão distante no calendário, mas tão próximo nos sentidos.